Música De antemão agradecendo a presença de todos vocês num dia tão intenso, com debates de extrema relevância sobre a conectividade no nosso país. Agora é o momento de premiar iniciativas inovadoras desenvolvidas nos Institutos Federais de Educação Tecnológica no Brasil. O Prêmio Agro Inova foi desenvolvido pela Confederação Nacional da Tecnologia da Informação e Comunicação, CONTIC, e pelo Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, CONIF, com o apoio da Telebrasil. E o objetivo é dar visibilidade às inovações focadas no agronegócio, desenvolvidas pelo ensino tecnológico brasileiro. As equipes aqui presentes são as vencedoras do primeiro Prêmio Agro Inova, perspectivas do cenário tecnológico com foco em soluções e inovações para o agronegócio. Para contextualizar com um pouco mais de profundidade essa iniciativa belíssima, chamamos aqui à frente o presidente executivo da Telebrasil e da CONTIC, Marcos Ferrari. Bom, a todos e a todas que estão aqui presentes, obrigado por ficarem até o final, por estar aqui prestigiando o nosso evento. O Prêmio Agro Inova nós fizemos em parceria da CONTIC com o CONIF. É um prêmio no qual nós temos muito carinho, porque quem teve a oportunidade de ir até o final do FOER, pôde ver os alunos ali apresentando o resultado dos trabalhos que eles desenvolveram junto com os institutos federais. É com muito carinho que a gente chegue a esse ponto de premiar esses alunos. O prêmio é fruto de um edital que nós publicamos em toda a rede federal de ensino. Nós construímos a várias mãos, junto com a equipe da CONTIC e também a equipe de professores do CONIF. O resultado é isso que nós vimos hoje, ao longo do dia, ao final aqui do FOER, no qual todos puderam certamente voltar naquele projeto que mais gostou. Hoje nós vamos dar sequência a essa parceria com o CONIF, uma parceria que já dura três anos. E por tudo que o Afonso apresentou aqui, só isso já justifica porque quem está fazendo uma renovação dessa parceria. Nós temos um desafio grande pela frente. O setor de telecomunicações é um setor no qual demanda muita mão de obra especializada, cada vez mais focada em novas habilidades, em habilidades portadoras de futuro. E essa renovação da parceria vem celebrar esse momento. Então, não sei se eu chamo agora. Então, eu queria chamar o reitor, que está aqui presente, para que a gente possa fazer a assinatura e também fazer o uso da palavra. Flávio, por favor, faça uso da palavra. Uma boa noite a todas e a todos. Então, me chamo Flávio Nunes, sou reitor do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, lá do Rio Grande do Sul. E estou, nesse momento, aqui representando o nosso Conselho CONIF, Conselho das Instituições de Educação Profissional e Tecnológica Científica. Sou, hoje, vice-presidente de Relações Parlamentares do nosso CONIF. Quero dizer que estamos com muita alegria aqui hoje, participando desse momento. O nosso Conselho, hoje, representa 41 instituições espalhadas por esse país. 41 instituições que possuem, hoje, mais de 650 campos, não só implantados nas capitais, nos grandes centros, mas como no interior desse país. E, a partir daí, levando a educação profissional e tecnológica, buscando incentivar o ensino, a pesquisa e a extensão nesses espaços. E, nesse sentido, a gente vai encontrar aqui, nos cinco representantes dos institutos que vieram apresentar seus trabalhos aqui, exatamente essa grande característica nossa de estar no interior do país. Os cinco são de campos instalados no interior dos seus estados, levando conhecimento e contribuindo com os espaços, com as comunidades locais, para ajudar a encontrar soluções para as suas ações sobre os seus problemas. Isso é a grande característica dos institutos, e por isso que, hoje, nós queremos, cada vez, crescer mais. Hoje, somos mais de um milhão e meio de estudantes que estão dentro das nossas instituições, para que possamos levar, cada vez mais, esse conhecimento. E contribuir, como o Afonso apresentava agora há pouco aqui, contribuir um pouco com a geração dessa mão de obra, desse conhecimento, para contribuir com o desenvolvimento da área de tecnologia, informação e comunicação, não só para o país, como para o mundo. Por isso, com muita alegria, estamos saudando aí a nossa continuidade, a nossa parceria, com a CONTIC, dizer que possamos continuar por muito tempo ainda nessa parceria, né, Ferrari? E quero deixar também meus agradecimentos aos nossos estudantes que estão aqui representando os nossos institutos federais. Obrigado pelo grande trabalho que vocês têm realizado, os professores que estão aqui, os nossos colegas, o reitor Adalto aqui do nosso Instituto Federal de São Paulo, que foi um dos mentores dessa parceria, né, e que a gente possa dar continuidade sempre juntos aí, então, Ferreira. Obrigado pela atenção de todos e todos. Muito bem, senhoras e senhores. Neste momento, então, Marcos Ferrari e o reitor Flávio Nunes assinam a renovação do Protocolo de Intenções, firmado entre CONTIC e CONIF, um protocolo que tem o objetivo de aproximar o setor acadêmico do setor de tecnologia da informação e comunicação, promovendo o desenvolvimento de capacitações de recursos humanos voltados para a área de TIC. Muito bem, assinada, então, a renovação do Protocolo de Intenções entre CONTIC e CONIF. Nossos agradecimentos, senhor Marcos Ferrari, o reitor Flávio Nunes, mais uma vez. E nós vamos, então, dar sequência, porque é chegado o momento de nós convidarmos aqui ao palco as equipes vencedoras para fazerem, então, as suas breves apresentações. E eu vou começar chamando aqui no palco para se apresentar a TechTrap do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu me chamo Andressa e sou integrante da AgriT, uma startup que busca desenvolver soluções tecnológicas para a fruticultura. O primeiro produto desenvolvido pela startup é a TechTrap, uma armadilha automatizada que realiza o monitoramento da mosca das frutas. A mosca das frutas é uma das principais pragas mundiais da fruticultura e, quando ela não é identificada com rapidez, ela pode causar até 100% de danos na produção do agricultor. Por isso, ela traz alguns prejuízos, tanto econômicos quanto ambientais, pois, muitas vezes, é realizada uma grande aplicação de uma grande quantidade de inseticida como forma de proteção contra essa mosca. Para esse problema, a TechTrap é a solução, pois é uma armadilha automatizada que realiza o monitoramento diário com o uso de inteligência artificial para a emissão de alerta. A arquitetura da solução funciona da seguinte forma. A gente possui um suporte onde tem um painel solar onde é colocada a armadilha como fonte de alimentação pelo painel. Após, a gente possui um microcontrolador onde é enviado as imagens para a nuvem e depois é recebido no nosso sistema as imagens com data, horário e localização. Posteriormente, é realizada a identificação pela inteligência artificial para ver se tem a presença da mosca ou não. E, por fim, esse reconhecimento é enviado para o WhatsApp do produtor juntamente com um relatório, um boletim onde consta se tem a presença da mosca, em qual armadilha e qual é a quantidade de mosca identificada. A nossa inteligência artificial ainda está em desenvolvimento, mas ela já possui 70% de acurácia. O mercado que buscamos atingir é amplo e buscamos atingir principalmente produtores, associações e cooperativas e também técnicos agrícolas que prestem serviço. O nosso modelo de negócio possui planos de assinatura sazonal, anual e contínuo, de acordo com a realidade de cada produtor. Atualmente, não existe nenhum sistema que seja concorrente da TechTrap. Existe um sistema convencional disponível, mas ele demanda muito tempo para a emissão dos boletins, o que é um tempo suficiente para que a mosca faça um grande estrago na propriedade do produtor. Já com a TechTrap, a gente não tem esse problema porque ela realiza um monitoramento diário e se torna mais eficaz e rápido. As nossas armadilhas, elas são georreferenciadas e como trabalhos futuros, a gente pretende implantar uma rede de monitoramento a fim de conseguir identificar onde tem a presença da mosca e para onde ela está indo. Para o desenvolvimento desse projeto, a gente consta com uma área do negócio, da tecnologia e da agro. Essa foi a apresentação da Agrite, uma startup que está em busca de desenvolver soluções tecnológicas para a fruticultura que se torne mais eficiente e sustentável. Muito obrigada a todos. Nossos agradecimentos, fiquem à vontade para tomar seus lugares na plateia. Mais uma vez, obrigada. E agora, nós convidamos aqui à frente a segunda equipe do Instituto Federal do Ceará, da CIMEC. Olá, boa tarde a todos. Vocês me ouvem bem? Assim como a minha colega da TEP, eu também me chamo Andressa. Eu vou falar para vocês agora sobre uma outra solução. A nossa solução é voltada para a pecuária leiteira. Nosso sistema é o CIMEC, um sistema inteligente para monitorar o ECC em vacas leiteiras. Então, o nosso contexto de mercado é o contexto de monitoramento. Não é algo novo, pelo contrário, existem diversas soluções que vão desde os brincos de monitoramento até os colares de monitoramento e são capazes de captar diversos aspectos da saúde desses animais. Então, monitorar é importante e monitorar aspectos da saúde deles também é importante. O nosso projeto, a nossa proposta, ela surge dentro desse contexto para inovar e para complementar esse mercado. E como é que a gente complementa esse mercado? A gente monitora um indicador que essas soluções, os brincos de colares, não são capazes de monitorar. Esse indicador é o ECC, o score de condição corporal dos animais. Se eu crio vacas, e só um parênteses, o ECC nada mais é do que um valor numérico. É um valor que varia de uma até cinco. Se eu crio vacas para reproduzir, para produzir leite, aquela vaca, em algum momento, durante o ciclo de vida dela, vai estar ou no momento de seca, ou no momento de parto, ou na lactação, seja no início ou seja no fim. E é importante olhar para o ECC dela em todos esses momentos. Eu quero evitar um ECC alto e eu quero evitar um ECC baixo. Vaca com ECC baixo não dá bezerro, vaca com ECC alto não dá leite. E eu quero que ela dê bezerro, quero que ela dê leite. Dentro desse contexto, e aí eu procuro evitar essas variações de ECC em qualquer momento. Seja na secagem, no parto, no início ou ao final da lactação. Pode causar problemas diferentes, mas em todas essas fases, esse ECC desproporcional pode causar implicações que vai diminuir a lucratividade daquele animal para a minha propriedade. Então, o CIMEC, ele entra dentro desse contexto para monitorar esse ECC. Os brincos e colares não monitoram. Por quê? Porque o ECC, ele é o indicador que eu preciso visualizar o animal para conseguir chegar nesse valor. Eu preciso ver quais são as costelas do animal que estão visíveis, quais não estão, quais são os ossos que eu consigo ver, quais eu não consigo. O CIMEC, diferente dos brincos e dos colares, ele possui olhos para ver esses animais. E esses olhos podem ser o próprio dispositivo móvel que os produtores já têm. Então, por meio do dispositivo móvel, eles vão capturar imagens desses animais, eles vão enviar essas imagens para o nosso algoritmo de inteligência artificial, assim como no projeto do TechTrap, nós também usamos IA e nos painéis que nós tivemos aqui hoje nós podemos ver como a IA tem sido importante dentro dos mais variados contextos. O CIMEC também usa IA, ele pega essas imagens e a partir dessas imagens ele consegue identificar os animais, identificar quais são as partes do corpo do animal que são necessárias para o cálculo do SC e calcular esse SC. E aí ele retorna esse valor diretamente na palma da mão do produtor. O produtor não precisa ter nenhum esforço para obter esse valor. E a proposta do nosso sistema é que vá além do valor. O produtor saiba qual é o número que representa o SCC dos seus animais, mas mais do que isso, saiba se aquele número significa uma maior chance ou uma menor chance de reproduzir com saúde demais bezerros ou uma maior ou menor chance de produzir a quantidade máxima de leite que aquele animal tem potencial de dar. Então o CIMEC ele entra dentro desse contexto para monitorar, para observar e para melhorar os aspectos tanto de produtividade como de reprodutividade. Esse é o nosso produto. Enquanto projeto, nós somos um projeto recente. Nós estamos no nível de maturidade tecnológica 3. Nós somos uma prova de conceito e ainda estamos restritos ao ambiente acadêmico. Então nós queríamos muito agradecer essa oportunidade de fazer com que a gente saia desse ambiente acadêmico e conheça o mercado e nos apresente ao mercado. agradecer ao evento e a todos que passaram por lá e puderam ver nossa apresentação. Muito obrigada. Nossos agradecimentos a todos do Instituto Federal do Ceará. E agora nós convidamos aqui a terceira equipe Sigma do Instituto Federal do Sertão de Pernambuco. Olá, boa tarde. Eu me chamo Marcelo Santos, sou professor do Instituto Federal. Muito obrigado pela participação de vocês aqui hoje. eu vou contar para vocês um pouco sobre o Sigma. Me ouvem bem? Então, o Sigma foi uma semente que a gente plantou há cerca de um ano. Vou contar um pouco da nossa história, o que a gente conseguiu desenvolver nesse tempo. Nós somos do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, aqui é onde estamos localizados, na cidade pequena, chamada Salgueiro, de 60 mil habitantes, onde a economia, ela é basicamente a agricultura familiar e o comércio varejista. Opa. E nós detectamos alguns problemas. Como Instituto Federal, como universidade, a gente tem o compromisso de levar a inovação quebrando barreiras de fora da instituição para que a gente inove de forma para que a gente inove de uma forma que a gente dê um retorno para a sociedade. E foi isso que a gente fez no Sigma. Trazendo alguns dados aqui, o consumo de água do mundo é cerca de 70% para o agronegócio. E a agricultura familiar, especificamente, ela abastece 70% da população de Pernambuco. E um dado bem interessante é que em setembro de 2020, nós tivemos esse dado de 70% da região de Pernambuco foi registrado seca intensa. Então, pensando nisso, nesse problema, dado que nós estamos inseridos no sertão de Pernambuco e falta água, nós pensamos em equipe como resolver, como ajudar essa população de agricultura familiar e nós criamos o Sigma. Mas antes disso, o que nós fizemos? Nós ouvimos os agricultores, nós conversamos com secretarias de agricultura, conversamos com a prefeitura, conversamos com os líderes de comunidade para chegar a uma solução e o que a gente encontrou? Mais problemas. Mas, criamos uma solução que é o Sigma. O Sigma, ele é dividido em três etapas. Então, basicamente, temos a plataforma Demeter, o Sertão Conectado e o Conecta Agro. A plataforma Demeter, que é parte da nossa solução, reduz o consumo de água e custo da produção, melhora a qualidade final dos produtos gerados e tem uma gerência facilitada da lavoura porque a gente utiliza irrigação de precisão. Então, a gente imprime as pessoas no nosso laboratório. Nós temos o laboratório Maker. Então, a gente consegue coletar dados de temperatura e umidade, calcular a evapotranspiração do solo e determinar a quantidade de água adequada para determinada cultura. Isso envolve a gente entender sobre aquela cultura e que fase ela está e que tipo de solo nós estamos trabalhando. Com isso, a gente diminui o desperdício de água colocando a quantidade adequada para que a cultura se desenvolva de forma adequada e com isso a gente melhora a qualidade da produção. Aqui é a impressora 3D imprimindo que vocês viram. Aqui é o nosso protótipo rodando. Esse foi o protótipo que nós trouxemos aqui para a feira. E dentro desse contexto a gente detectou outros problemas. Para a gente rodar a nossa solução e precisar de internet das coisas para fazer monitoramento, mandar os dados para nuvens, calcular a quantidade de água adequada, a gente percebeu que muitas comunidades não tinham internet. Então, a gente criou o núcleo de rede comunitária, o primeiro núcleo de rede comunitária do Nordeste, dentro do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, onde a gente tenta levar uma conexão significativa ou uma conexão que não é existente na comunidade rural. E isso faz parte de uma apropriação da comunidade. Ela tem que se apropriar daquela tecnologia para poder gerir aquela rede. A gente leva a conectividade. Aqui foi um dos materiais que a gente produziu, o Guia de Redes Comunitárias, o núcleo de... a política de gestão para redes comunitárias. E, por fim, a gente também desenvolveu o Conecta Agro, que é um aplicativo que está em fase de prototipação ainda, onde a gente ajuda o pequeno produtor a precificar e a vender. Uma outra demanda que a gente detectou falando com as lideranças de agricultura familiar foi que eles não sabiam precificar. E isso é muito importante, porque, muitas vezes, a gente que está na academia desenvolve as soluções sem realmente entender o problema, sem conversar com quem está na ponta. E, conversando com a comunidade quilombola que a gente está aplicando o nosso protótipo, a gente percebeu que eles não sabiam precificar. A gente perguntou para eles, como é que vocês vendem, como é que vocês precificam? Daí, basicamente, o líder da comunidade falou o seguinte, a gente pergunta nas banquinhas do lado quanto é que está o preço e a gente utiliza o mesmo preço que a gente ouve, porque a gente não sabe o nosso custo, a gente não sabe o quanto a gente deve vender. Então, nós criamos também o Conecta Agro, que é um aplicativo que ajuda no processo de precificação com dados que são pegos diariamente. preço máximo, mínimo, médio. Temos também um marketplace. Então, finalizando a minha apresentação, que já estourei meu tempo, nós temos um modelo de negócio, basicamente, que é B2B, Business to Business, com mensalidades do aplicativo para que ele se mantenha funcionando. É uma solução única no mercado porque nós temos uma integração. então, o Sigma hoje, ele tem irrigação precisa, a gente consegue passar para o produtor o preço adequado de venda, a gente conecta a comunidade, cultivando o futuro juntos. Então, essa é a nossa solução. Sigma. Muito obrigado. Nossos agradecimentos, muito obrigada. A Sigma, o Instituto Federal do Sertão de Pernambuco, e nós vamos seguir o próximo que vamos chamar aqui o pessoal do Instituto Federal do Mato Grosso para falar sobre a Forest Cloud. Olá, pessoal. Boa noite. Eu me chamo Naira Graciotti, sou formada em TI pelo Instituto Federal do Mato Grosso. Estou aqui hoje para apresentar para vocês a Forest Cloud. Bem, o setor florestal brasileiro é um campo que vem crescendo muito nos últimos anos. Para vocês terem noção, ele representa 4,7% do PIB do nosso país e compõem 9,55 milhões de hectares das florestas plantarem no nosso território. Isso é um quantitativo de área muito grande. Mas até que ponto eu posso afirmar que todas essas árvores estão saudáveis? Bem, esse questionamento é muito importante nesse campo porque é muito comum a ocorrência de surtos de pragas ao acaso nessas plantações de eucalipto. E o controle dessas pragas acaba demandando um uso muito grande de agroquímicos que além de contaminarem o meio ambiente são extremamente prejudiciais para nós seres humanos. Partindo dessa problemática e visando diminuir o uso de pesticida nessas plantações de eucalipto, nós temos como objetivo por meio da inteligência artificial fazer uma detecção mais rápida e assertiva desses plantios florestais. Como nós fazemos isso? Através de imagens satélite. Nós temos um algoritmo que é um algoritmo especial que consegue fazer a detecção desses surtos, desses focos de surtos de praga. Todo esse serviço ele é ofertado pela nossa plataforma Forest Cloud que tem um segmento data drive que permite que os gestores das empresas clientes saibam na íntegra a saúde das suas florestas. Como que a Forest Cloud funciona? A princípio nós oferecemos três planos o Basic que tem uma resolução de imagem de 10 metros com informações semanalmente temos também o Premium que tem uma resolução de 3 metros mas com informações diárias e o Exclusive também que tem informações diárias só que numa resolução de meio metro. a partir disso nós fazemos o cadastro desses clientes no nosso banco de dados dependendo do plano optado por ele nós fazemos a aquisição de imagens de satélite vão passar por um processamento em nuvem onde a inteligência artificial vai estar detectando esses focos e retorna para o cliente dessas empresas coordenada dessas áreas afetadas para que ele possa estar fazendo a verificação. Bem, a plataforma em si ela tem uma interface bem simples e interativa após o login do cliente ele entra na interface principal onde ele tem um campo de seleção que ele pode selecionar o dado a área que ele quer analisar a plataforma vai fazer a geração desses relatórios que ele pode estar fazendo download em vários tipos de arquivo de geolocalização que podem ser acessados pelo telefone pelo computador e tablet também. Questão de marcos e estratégia a Forest Cloud surgiu em 2015 como um projeto de pesquisa fomentado pelo CNPq que tinha como objetivo lançar um produto para o mercado em 2018 nós tivemos o primeiro protótipo funcional da plataforma já em 2019 iniciamos os testes em campos e também participamos de uma aceleradora suíça em 2020 nós tivemos a validação do nosso produto temos duas empresas parceiras que é a CMPC e a Clabin junto com essas empresas nós conseguimos estabelecer um parâmetro entre o método convencional que é realizado hoje em dia e os serviços que a nossa plataforma oferece e nós chegamos à conclusão que a Forest Cloud ela é oito vezes mais rápida na detecção dessas pragas e 56 vezes mais econômica do que a inspeção visual em 2021 nós participamos de alguns eventos também ficamos em primeiro lugar no maior evento de Open Innovation Forest Insight realizado pela Universidade Federal de Viçosa também ficamos no top 5 do Master Copernicus um evento realizado pela Agência Espacial Europeia e recentemente semana passada ficamos em primeiro lugar no edital número 109 do Maxetec que vai fazer o financiamento e a validação desses projetos que nos permitirá aumentar a nossa TRL e decolar de vez o nosso produto no mercado existem também algumas empresas que competem com os nossos serviços dentre elas a Akiron que é uma empresa brasileira mas não existe nenhuma plataforma serviço com algoritmo especial para detecção de pragas em plantios florestais de eucalipto essa nossa equipe ela é bem diversificada inclusiva nós temos alunos desde o ensino médio até a pós-graduação que transitam na área de informática computação e engenharia florestal eu termino minha apresentação agora afirmando para vocês que sim é possível saber o status fitosanitário das florestas em tempo real graças a Forest Cloud um novo olhar sobre sua floresta obrigado nossos agradecimentos a equipe Forest Cloud do Instituto Federal do Mato Grosso e vamos conhecer um pouco mais sobre a CEASA TOC do Instituto Federal do Ceará Olá me chamo Daiane e a Intelsust é uma startup vinculada com o projeto Pejini a qual faz parte do IFCE Tianguá Ceará bem o meu pai ele é agricultor e normalmente ele comercializa na CEASA só que ele anda muito preocupado porque existe a oscilação dos preços são altos e baixos e ele precisa receber um lucratividade sendo que ele tem custos relacionados a sua produção sendo que ele vende alimentos perecíveis e esses alimentos não podem estar no estoque para ser vendidos somente nos momentos oportunos ou seja ele está sujeito a perdas e desperdícios essas perdas e desperdícios estão relacionados tanto na gestão da produção como na parte da comercialização já o mercado ele apresenta para nós que 350 milhões de toneladas de alimentos mundialmente são comercializadas e vendidas tornando o Brasil um dos maiores produtores de alimentos na cadeia agrícola mas o mesmo país que produz essa quantidade também nos deixa decepcionados porque ele é um dos maiores desperdiçadores de alimentos chegando a 46 milhões de toneladas olha que incrível a qual equivale na economia um impacto negativo de 61,3 bilhões e um dos principais motivos relacionados é a má gestão infraestrutura distribuição comercialização deficitária isso tudo causa muitos prejuízos tanto ambientais comerciais e precisa ser melhorado e é por isso mesmo que a Intel Surge é um empreendimento de impacto que traz a solução para tanto a mesma analisou o que existe concorrentes no mercado mas ela tem os seus diferenciais os seus principais concorrentes são rural business agro agrícola shop e agromáquinas mas diferente destas a Intel Surge proporciona análise de mercado com base na formação dos preços planejamento de custos projeção de vendas gestão da produção gestão da comercialização e marketplace tudo isso interligado com a sustentabilidade que vai te proporcionar para o intermédio do Seasa Talk o Seasa Talk é um aplicativo bem fácil que pode ser baixado pela própria Play Store esse aplicativo ele te permite analisar os preços de mercado de acordo com as Seasas ele pega os preços automaticamente do site oficial apresenta fazendo com que o próprio produtor tenha a informação e se torna a comercialização dele mais justa visto que quem tem informação tem poder e é isso que faz a diferença no mercado tanto que ele pode ir além dentro do próprio sistema do Seasa Talk que é um aplicativo ele pode ver a oscilação dos preços atuais e passados fazendo projeções de vendas e essas projeções de vendas vai fazer com que ele entenda os seus custos e compreenda melhor a questão da sua comercialização a gestão da comercialização ele pode fazer de acordo com a sua própria propriedade colocando todos os dados recorrentes dos seus clientes fornecedores e automaticamente ele tem a análise do seu mercado de acordo com a sua realidade e também sem perder de vista o próprio formação de preço comercial para tanto já conseguimos colocar na prehistória o Seasa Talk destinado para o Ceará Pernambuco e Espírito Santo cada um com a sua modalidade específica que apresenta as funcionalidades de acordo com a realidade do produtor daquela região também a gente já conseguiu fornecer a questão do marketplace esse marketplace proporciona maiores vendas e uma comercialização mais justa fazendo com que o produtor consiga comercializar da melhor forma possível por isso a IntelSource ela se originou em 2021 conseguiu em 2022 fazer cinco aplicativos e deixar na prehistória voltado para o agronegócio em 2023 ela fez uma plataforma que atualmente nós estamos focando na parte da rastreabilidade posteriormente colocando todas as funcionalidades para que o próprio usuário ele possa ter essas funcionalidades de acordo com a sua realidade específica em 2024 nós queremos aumentar as nossas vindas e em 2025 também trazer a automação a partir de uma equipe mais aumentada esses são nossos planos nós somos um modelo B2B e trabalhamos tanto com a parte da modalidade gratuita como em outras modalidades de acordo com a realidade o próprio cliente ele vai colocando de acordo com o que ele deseja o nosso time é composto por mim Daiane que tem experiência em negócios e sou CTO da startup além do GSE que tem formação tecnológica e trabalha na parte de CTO e a Iarla formada em contábeis e que está na parte de marketing e vendas fora a professora Sabrina que é gestora de projetos rurais e esses são os nossos contatos e eu posso te dizer com toda certeza que a Intelsurge possui todo o processo da produção agrícola em um só lugar venha junto conosco salve nossos contatos e muito obrigada muito obrigada nossos agradecimentos ao Instituto Federal do Ceará pela apresentação e agora é chegado o momento mas eu vou chamar aqui ao palco essas pessoas que vão entregar esses reconhecimentos a esses cases são grandes projetos de inovação para o agronegócio então eu gostaria de chamar aqui ao palco mais uma vez o presidente executivo da Telebrasil e da Contique Marcos Ferrari também o vice-presidente do Conife o reitor Flávio Nunes por gentileza e convidar também o diretor do Conectar Agro Alexandre Dalforno por favor muito bem eles que vão entregar os prêmios para as equipes então é chegado o momento de nós vibrarmos juntos com com eles que vieram até aqui do interior desse nosso Brasil trazendo essas soluções inovadoras nesse evento que é um marco para todos nós já que está em sua primeira edição falando de inovação o Painel Telebrasil Innovation e agora com essa premiação de extrema relevância então nessa primeira edição do Agro Inova nós chamamos aqui a frente para receber esse reconhecimento dentre diversos participantes os cinco primeiros colocados e já vamos começar com o primeiro lugar parabéns todo o nosso reconhecimento a Tech Trap Andressa Rafael e Ronaldo no palco por favor mais uma vez então parabéns a Tech Trap ao Instituto Federal do Rio Grande do Sul conquistando aí então esse primeiro lugar nessa primeira edição do Agro Inova parabéns e nós vamos seguir segundo lugar vou chamar aqui ao palco a Andressa Lara Samuel parabéns por esse projeto CIMEC subindo aqui ao palco por gentileza do Instituto Federal do Ceará parabéns 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 Obrigado. Nosso reconhecimento a esse projeto CEMEC, do Instituto Federal do Ceará, levando aí a segunda colocação, nessa primeira edição do Agro Inova. E terceiro lugar, parabéns para a equipe Sigma. Então chamamos aqui ao palco Dirceu, Marcelo e Pedro. Essa solução integrada, Sigma, do Instituto Federal do Sertão do Pernambuco. Parabéns mais uma vez. E nós vamos dar sequência agora, vamos chamar mais uma equipe aqui nesse palco. Então nós vamos chamar o Alexandre, a Nayara e o Ricardo, da equipe Forest Cloud, trazendo essa super solução, essa inovação. Parabéns. Forest Cloud, do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, recebendo então esse reconhecimento, nessa primeira edição do Agro Inova. Parabéns. E mais um reconhecimento nessa noite, eles que são do Instituto Federal do Ceará, CESA TOC, chamamos aqui para reconhecer essa inovação. Parabéns. Daiane e Gessé, recebendo então mais esse reconhecimento. Quinto lugar, com esse projeto, CESA TOC. Parabéns mais uma vez. Bom, e assim nós finalizamos esse primeiro momento, porque agora nós vamos para mais um momento de reconhecimento. Durante todo esse dia, todas as pessoas passaram ali no lounge, conheceram mais de perto esses projetos e puderam votar. Então nós finalizamos aqui esse primeiro momento de reconhecimento. E agora nós vamos conhecer a equipe destaque do prêmio Agro Inova, escolhida pelo público presente no painel Telebrasil Innovation. Então, com 45% dos votos, parabéns, todo o nosso reconhecimento a esse projeto, o projeto CIMEC. Andressa, Lara e Samuel, mais uma vez aqui no palco, por favor. Obrigada. 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 Vamos lá. Mais uma vez, parabéns a essa equipe que trouxe mais essa inovação, o Projeto CIMEC do Instituto Federal do Ceará. E nós gostaríamos de agradecer Marcos Ferrari, também o reitor Flávio Nunes, Alexandre Dalforno, por esse momento, por estarem aqui conosco. Fiquem à vontade agora para tomar seus lugares na plateia, porque ainda não acabou. Nós encerramos aqui esse prêmio, o Agro Inova, a entrega, esse reconhecimento, esse momento de reconhecimento. Mas agora, além de parabenizar todas as equipes, as cinco equipes que puderam vir aqui, e a todas que participaram durante todo esse período, durante todo esse ano, nessa primeira edição do Agro Inova, nós vamos encerrar o nosso dia fazendo o sorteio daqueles brindes que eu cometei logo no começo do nosso encontro. Portanto, eu chamo aqui à frente Daniela Martins, a diretora de Relações Institucionais e Comunicação da Telebrasil e da Conexis. Boa noite a todos. A gente já está seguindo para o encerramento do nosso evento. Eu acho que, em nome aqui da Telebrasil, agradecer essa nossa grande aventura que foi estar em São Paulo nesse ano. E eu acho que esse sorteio é um símbolo do agradecimento pela parceria e confiança de todos vocês que tiveram aqui, patrocinadores, parceiros, colegas de tantas jornadas. Então, esse sorteio aqui que a gente vai começar é um encerramento antes do nosso coquetel, um sinal de agradecimento. Acho que para esse dia que foi tão, tão importante para as telecomunicações e para que a gente consiga falar sobre como aproximar, como juntar pessoas, como conectar é importante para o nosso futuro. Então, a gente vai fazer o sorteio aqui, a gente vai colocar aqui no palco o nome do vencedor. Para aqueles que eventualmente não estejam aqui mais na nossa companhia, a gente vai mandar esse brinde para a casa do participante. Mas eu espero que a gente tenha gente aqui na nossa plateia para que a gente consiga fazer essa confraternização aqui juntos. Então, o primeiro prêmio que vai ser sorteado é uma Alexa. Então, vamos aí, pessoal da produção, vamos fazer o primeiro sorteio. Carlos Alberto Fernandes está aqui na nossa plateia. Se tiver, por favor, se levante. Se não, Carlos Alberto estará muito feliz recebendo esse brinde na sua casa. Então, vamos seguir para o nosso segundo sorteio. Também uma Alexa. Vamos, pessoal da produção, obrigada. Maria Lúcia Rissi ou Ritchi Bardi. Ah, temos uma presença. Por favor, venha ao palco. Vamos agora para o sorteio do nosso penúltimo brinde. E quanto mais vai chegando ao final, mais interessante fica. Então, agora vamos ao sorteio de uma televisão. Então, por favor, produção, olha ali, já no canto, olha ela. Jefferson. Temos um Jefferson sem sobrenome. Produção, me orientem. Se temos as informações de Jefferson completas ou se a gente sorteia outro nome. Sorteamos de novo. Não temos... Quem é Jefferson? Parabéns, Jefferson. Jefferson está entre nós? Então, gente, ó, Jefferson, Natasha, o seu filho ainda não é Jefferson. Então, a gente aqui vai agraciar Jefferson com o seu prêmio. Caso não localizemos, todos saberão e serão normalmente, novamente, serão assorteados. E vamos para o nosso, então, último brinde da noite, que é um drone. Eu acho que aqui a gente tentou trazer brindes que falem um pouco sobre as vertentes de inovação e conectividade. Então, quem pensou que há dois anos atrás haveria um negócio sobre drones? Quem falaria que o próximo negócio de IoT são drones do Uber, que está fazendo entrega já nos Estados Unidos? Então, a gente aqui traz para esse nosso último brinde um drone. Vamos ao sorteio. Cíntia da Silveira Lima. A Cíntia da Huawei. Então, Cíntia já não está mais entre nós. Então, Cíntia é a vencedora do nosso último brinde. Queria agradecer a todos que estão aqui. E quem está presente ainda vamos brindar, ainda vamos confraternizar um pouquinho daqui a pouco. Só convido para fazer a palavra de encerramento dessa sessão ao nosso presidente executivo, Marcos Ferrari. E a gente se encontra daqui a pouquinho lá fora. Obrigada a todos. Bom, pessoal, está todo mundo já esperando para o encerramento, né? Mas eu queria agradecer realmente a presença de todas e de todos. Nós começamos o dia bastante prestigiado com o ministro, o município aqui presente, a Anatel, a NDS. Estou ansioso com o parecer aqui para fazer o nosso evento. E tivemos vários debates ao longo do dia. Debates em que, sem dúvida alguma, contribuirão para o avanço da série de comunicações no Brasil. Encerramos o dia com um momento maravilhoso que é ver esses alunos aqui apresentando as suas inovações, suas startups. Ou seja, são vencedores por estarem aqui com essas inovações. Só tenho a parabenizar novamente vocês. E para encerrar, queria convidá-los. Esse foi o primeiro evento em São Paulo, o Palio Atleta Brasil Innovation, cujo foco é inovação, tecnologia, inclusão e negócios. É um foco diferente do que o nosso público está acostumado. Então, nós conseguimos trazer para esse evento um público mais voltado ao mercado. Isso a gente pôde ver ao longo do dia. Queria convidá-los para o nosso Palio Atleta Brasil Summit, dia 12 e 13 de setembro, em Brasília, que é o nosso evento tradicional. E com certeza vamos trabalhar para que no ano que vem, 2024, sejamos aqui de novo, com o mesmo propósito, com um evento melhor, trazendo inovações para todos vocês. Muito obrigado e um bom coquetel a todos.